Eu separei alguns cartuchos aqui para fazer uma explanação, o pessoal tem perguntado aí sobre cartucho meio no geral. Inicialmente a gente tinha aqui o cartucho cruzeiro calibre 12 original de fábrica, cartucho para câmara de 65 milímetros, que eram das mais antigas, de onde veio as pólvoras negras e armas de menor potência no calibre. O cartucho fechado mede bem abaixo do comprimento da câmara, vamos supor que isso aqui seja a câmara da arma, que tem aqui 65 milímetros. Suponhamos que estamos conversando sobre uma arma com a câmara antiga de 65 milímetros e introduzisse o cartucho e ficava sobrando lá uma parte reservada ao fechamento dele. No caso aqui, tem aqui um fechamento orlado, que quando ele fosse distender, quase preencheria a totalidade da câmara. Eu tenho aqui também já deflagrado, câmara de 65 milímetros. Aqui mais um pelésimo aqui de um 16 mais ou menos e mais um tanto do lado de lá. E nessa época também usava-se os cartuchos de metal para a câmara de 65 milímetros, no caso aqui de 63, sempre abaixo do comprimento máximo da câmara, menor né, para que não houvesse problema. Depois com a evolução surgiram os cartuchos velox. Já no comprimento de 70 milímetros, já para espingardas mais evoluídas, com câmara de 70 milímetros. No caso aqui de 69,5, com aquela reserva no comprimento. E junto com esses cartuchos aqui, com a introdução desses cartuchos, a CBC disponibilizava um aviso, né, Aviso importante, os cartuchos velox somente deverão ser atirados com armas de câmara de 70 milímetros, ou 2 polegadas e 3 quartos. É perigoso usá-los em armas de câmara mais curtas. Verifique antes sua arma para evitar consequências lamentáveis. Só que muita gente não atenta para isso, e é sério o assunto. Pronto. Depois a gente volta nessa questão aí. Depois vieram no embalo aí do velox, 70 milímetros, tínhamos aí o cartucho de competição, trap, né, papelão. Medindo aí fechado, 60 milímetros. Depois, quando se destendia, chegava-se próximo ao, a medida final dele, 70 milímetros. Aqui temos um já deflagrado, trap também. Aí, 67. Um pouco amassado. Depois, na sequência, juntamente com o trap, existe também uma modalidade chamada skit, skit olímpico. É interessante, esse cartucho, que ele se difere no visual do trap, de uma forma bem curiosa, né. Aqui ó, ele possui essas canaletas aqui de fixação no papelão, diferentes do trap. Proporcionando assim uma maior segurança no papelão. Então, estando na mão aí do usuário lá do atirador na pedana, ele conseguia discernir que cartucho que ele tem em mãos. Se era um trap ou um skit. Normalmente, o trap se pratica com chumbo 7,5 e o olímpico aqui, o skit olímpico, o chumbo mais fino, chumbo 9 no caso aqui. E esses cartuchos aqui, todos eles, sem exceção, eles utilizavam a famosa espoleta 6,45, né. Chamada de espoletão. É a maior espoleta que se dispunha aqui no Brasil. utilizada no cartucho 12, 16 e 20, né. Do 24 para baixo, já utilizava a 5,45. Esse assunto já foi abordado em vídeos anteriores, só para ilustrar, né. Depois entramos na era aí do cartucho de plástico, né. E seguiu-se as mesmas normas. Aqui eu tenho um cartucho de fábrica. Original. Chumbo 3T. 57,5 fechado. Já distendido. 59. Tirando o amassado aí, chega próximo dos 70 milímetros, que é a medida dele. Depois, vieram os famosos aí, cartuchos tidos como o Magnum, né. Cartucho. De 76,2 milímetros ou 3 polegadas. No caso aqui, um original de fábrica com chumbo 3T. É bem diferente a carga. Mesmo assim, ó. Fechado. 65 milímetros. Quando distendido, então ele atinge aí o comprimento total, chegando a 76 milímetros. 75,5 no caso aqui. Perde sempre um pouco, e ele é sempre um pouco antes, cortado um pouco menor. Pra evitar o que eu vou dizer agora. Assim que termina a câmara da arma, não sei se o pessoal já notou, já reparou. A maioria dos caçadores antigos já sabe disso. O pessoal que vem vindo novo aí, muitas vezes não atentou. Existe um afunilamento assim que termina a câmara. Então, se você tem uma câmara de 65 ou de 70, após essa medida já existe um afunilamento. E esse afunilamento, ele segue a medida padrão do calibre. Se o cano final é um cano choque cilíndrico, então ele vai seguir essa medida na totalidade até o final. No caso de uma arma aí, antiga, monocano aí, que possui choque fixo, né? Choque, full choque no caso. Você vai ter muitas vezes até três estrangulamentos desses. E esses estrangulamentos chamam-se cone de força, né? São cones de força ao longo do caminho. Bom, a verdade é que toda arma, seja ela, final dela, choque fixo cilíndrico ou choque fixo, full choque, ela vai ter, no mínimo, um estrangulamento. Um cone de força, que é exatamente esse cone da saída da câmara. Então, o que que acontece? Se você utiliza um cartucho... Por isso que a CVC aqui alertava o usuário para consequências lamentáveis. O que podia acontecer é explodir bem logo na saída da câmara. Muitas vezes... É bem próximo onde se segura a arma aí. E... Acontece de você ferir a mão, muitas vezes decepar um dedo. Quando não explode para cima, né? E atinge no rosto do atirador. Porque acontece que... Quando ele distende, no caso... Aqui eu vou usar um maior aqui para ficar mais claro. Ele invade o cone de força. Então, ele invade. Ele não consegue... Porque o cone de força, já nesse início, ele já começa a fechar para o diâmetro do calibre. Então, ele não consegue ficar totalmente expandido. Ele fica fechado, né? A força do cartucho dá conta do recado de fazer o cartucho se moldar no cone de força. Ele vai ficar meio cônico aqui. E muitas vezes, se a pessoa estiver utilizando um balote, por exemplo. Um balote maciço desse tipo aqui, ó. Esse aqui ainda talvez... Ele passe... Tem 18 milímetros. Já está bem acima dos 17,40, 17,50 de um cano full shock. É... Aqui, ó. O knockdown. 18,50. Vai acontecer que não vai ter como o cartucho distender completamente. Porque o balote vem saindo. E acontece que impede dele expandir. Ocorrendo aí, no caso, um abalamento da câmara, se for uma arma bem resistente. Ou então, a explosão da câmara, no caso de uma espingalha mais antiga. Então, era isso que eu queria mostrar aí, explicar. As pessoas, muitas vezes... É... Hoje em dia tem muita coisa na internet e poucos explicam aí... Ah... O funcionamento interno de um cano, como é que funciona, né? Ah... Como se dá o deslocamento do projétil. Paralelamente a esse fato do... Do balote, existe também uma moda aí de utilizar... Aqueles... É... Um pacotinho de chumbo, né? Vamos dizer assim. Faz-se um... Um... Um copinho de papel amarrado embaixo, amarrado em cima. Pra espingardas antigas aí, que tá com o cano gasto. Que tá... Tendo uma dispersão muito grande. É pra poder... Concentrar mais o chumbo. E esse pacote, nessa saída aqui, nesse caso... Se... Estiver utilizando um cartucho numa câmara antiga. Ou então numa espingarda que foi feito aí... Dessas que existem aí, muitas... Sendo fabricadas pelo Brasil. Sem nenhum critério técnico. Apenas inserindo um cartucho lá, geralmente de metal. Que ele é mais curto, né? Como foi comprovado aqui, ó. Sessenta e três milímetros. A pessoa coloca lá dentro, faz ela entrar. Tá boa a câmara. Ele não tem o comprimento de setenta milímetros. Aí acontece... O desastre. Né? A pessoa vai utilizar... É... Um cartucho de setenta milímetros. Ah, compra lá. Um cartucho de balote. Seja ele... Um slug. Ou um knockdown. O que acontece... De explodir o cano. Né? Então... Um... Um pouco de ciência aí da... Do armamento. Ajuda a gente, né? Eu acho que é isso que eu queria dizer pra vocês. Espero ter respondido alguma coisa. A questão do Magnum aí... É... É... O Magnum... Já falei nos vídeos passados aí... É maior que, né? Todo cartucho Magnum... Ele descende de um anterior. No caso aqui, ó... Ele descende... Do setenta milímetros. Do setenta milímetros. Assim como... O... O... Esse aqui não é Magnum, mas... Mas vale também o exemplo. Como o Velox... Descendeu do cruzeiro. E por aí vai. Existem cartuchos maiores... Que é... Ultramagnum, né? Eu nunca vi nenhum... Mas... Sabe que existe... Inclusive... Maiores, inclusive... Cartuchos industriais. No calibre doze. Inclusive. Mas não vem o caso aqui... Que o caso aqui... O assunto é... Espingardas nacionais aí... Caça... Controle de javali... Tiro de recriação... E por aí vai. Tá bom? Espero... Não ter... Esquecido de nada. E... Por hoje é só. Obrigado aí pela... Presença. Forte abraço a todos. E até a próxima.